Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui então na rua 7 de setembro que é perto daqui de onde eu estou hospedada e vou fazer um tourzinho aqui vou até lá o farol da Barra vou aqui pelo porto da Barra daí pego a orla ali, vou caminhando vou mostrando pra vocês gente, estou apaixonada em Salvador olha que cidade fantástica até me arrepia, que energia maravilhosa isso daqui, viu? eu acordei com o BNTV cantando só que na verdade achei que fosse um parque mas acho que é uma mansão olha só morar num lugar desse que espetáculo, gente plena cidade com um espetáculo desse amei, de paixão Salvador agora vou descer aqui essa rua e vou até o porto da Barra então depois lá eu pego pela orla e vou caminhando até o farol da Barra depois eu vou pegar um Uber e vou voltar porque pra voltar depois essas ladeiras aqui não vai dar muita coragem, né? então bora lá conhecer um pouquinho bora lá conhecer um pouquinho de Salvador ali tem uma igreja, ó, bem bonita subindo aqui não sei que igreja que é lá, ó tá vendo? uma igreja, mas eu não vou subir que é uma rampona aqui vou descer mesmo aqui, olha olha que coisa mais linda, gente maravilhoso tudo perfeito aqui, viu? estadia perfeita cidade perfeita povo perfeito gente, como essa cidade é fantástica praça Santo Antônio da Barra então é a igreja Santo Antônio essa daqui, tá fechada, né? na verdade as praias estão fechadas também sabe, gente? então só vou poder caminhar na orla e tem partes ali que eu vou ter que pôr a máscara, né? mas pra caminhar assim enquanto não tá conversando com ninguém dá pra fazer sem sem máscara mesmo vou desligar um pouquinho porque aqui é só avenida a hora que chegar lá na orla eu ligo de novo gente, olha olha lá a igreja aquela que eu passei ali na frente ó, tá vendo? lá tem uma parte que sobe ali também, ó mas eu vou descer pra cá olha que coisa mais gostosa, gente vou descer aqui vou caminhar pela orla vou até o farol da barra lá deve dar uns dois quilômetros depois de lá eu pego um Uber vamos lá caminhar então? a praia tá fechada pra banho mas tem aqui dois senhores nadando ali pode ser treinamento de salvavias ah não, gente, nadando mesmo bombinhas muito gostoso, viu? gente, então a praia tá fechada mesmo pra banho mas a orla pode caminhar então vamos ver só mesmo porque também só se chegada ficar na praia, né gente? lá onde eu tô hospedada também tem piscina qualquer coisa se eu quiser descer depois pra tomar um banho na piscina eu desço mas na verdade também, gente são poucos dias que eu vou ficar aqui mas, ó, Salvador é uma cidade pra muitos dias, viu? e outra coisa moraria aqui em Salvador com certeza só pelo pouco que eu vi da cidade já gostei daqui, viu? fantástica a cidade, gente fantástica, fantástica, viu? amando de paixão Brasil é maravilhoso, né gente? ai! um litro de água de coco seis reais água mineral coco gelado dois e cinquenta depois eu vou tomar um coco gelado aqui, gente, ó que coisa mais maravilhosa então aqui é a barra, tá gente? ó, tem bicicleta aqui do Itaú não sei se paga se não paga breakfast olha gente, ele só permitiu dar uma entrada aqui pra tirar uma foto aqui é o Forte Santa Maria, então aqui do Porto da Barra e depois eu saio pra que não pode entrar ele tá permitindo mesmo só pra entrar filmar aqui rapidinho tirar uma fotinho e já sair, tá? gente, que que terra maravilhosa essa nossa, né? ah lá lá, viu? eu amo demais o Brasil, viu? pelo amor de Deus fantástico todos simpáticos policial simpático pessoas maravilhosas a moça fazendo yoga ali, ó reverenciando a natureza ó, que coisa maravilhosa ai gente do céu só gratidão, viu? gratidão, 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 gratidão tudo perfeito maravilhoso não sei por que olha, vai chover bom, pra mim tá bom assim porque tá calor demais, né gente? essa terra aqui é quente demais mais quente do que Aracaju, viu? e e pra mim fica melhor assim que tá nublado, né? pra poder caminhar tudo filmar é mais legal eu vou desligar um pouquinho aqui tem mensagem no WhatsApp pra mim, peraí chegando aqui no farol da barra aí vou dar uma andada ali fazer umas fotos e depois vou tomar uma água de cocos gente que cidade maravilhosa, hein? meu Deus do céu tô gostando demais daqui, viu? aqui já fiz minha fotinho no Salvador então aqui tá o farol da barra não tá podendo entrar nele tem uma viazinha de acesso aqui que o pessoal tá indo, sabe? eu não vou desrespeitar não porque se não pode, não pode, né gente? a gente tem que colaborar também aí com com a legislação, né? quer ver? vou mostrar pra vocês ali, ó tem um caminhozinho ali tá vendo? vou mostrar, peraí olha isso que coisa mais maravilhosa e cheiroso, viu gente? não é fedido aqui não, viu? geralmente essas beiras de praia, assim tem cheiro ruim, né? mas aqui tá cheirinho de peixe só sabe? assim de mar de maresia ó, dá pra ver aqui que tem um caminhozinho, ó o pessoal segue ali mas eu não vou não porque se tá proibido tá proibido, né? vamos caminhar ali na orla mais um pouco depois a gente vai sentar um pouco tomar uma água de coco aqui tem uma descida, ó Morro do Cristo estação elevatória de esgoto olha da onde eu vim a gente vai caminhando vendo essa paisagem maravilhosa nem ver passar o tempo, né? vou mais um pouquinho que eu vou subir lá naquele mirante lá, ó pra ver a gente tá fechando ali mas o moço deixou eu vim por aqui pela graminha porque eu falei que tinha umas gente sentadas aqui ele falou então tá por ali, ó aí você você já faz umas ai um cachorro Jesus Cristo pegando a bolinha aí você faz umas fotos e já sai, né? eu falei tem gente lá ele falou mas vocês já estavam aí mas tá bom, né gente? ele já deixou a gente sobe ali pra ver o mirante não dá pra subir mas esse daqui dá então eu subi lá tirar umas fotos depois a hora eu subi a escadaria gente vamos lá subi rapidinho porque eu não quero demorar muito para não desobedecer o ombro, né? vou desligar aqui que vocês sabem que eu posso subir escada e falar ao mesmo tempo só um problema, né? oi 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 o o se deixar, você vai caminhando caminhando, caminhando, caminhando nem percebe quando vê, já tá lá no Rio Vermelho como eles estão fechando ali, ó lá, né vou descer por aqui agora e vou sair naquela rampa lá, ó se esse cachorrinho não me quiser brincar comigo aqui, né vou descer aqui olha, aqui tem uma escada vai dar lá na praia mas como a praia tá fechada, né eu não sou de desrespeitar muito, né, que às vezes a gente desrespeita um pouquinho, né eu vou voltar por aqui vou subir a rampinha ali e vou continuar na orla, tá e a gente já fala um chauzinho que daqui eu vou dar uma descansada e vou lá no supermercado lá perto de onde eu tô hospedada olha isso que coisa mais maravilhosa bom, gente, vou finalizar aqui o vídeo nessa paisagem fantástica atrás de mim aqui que são os coquedos vai ficar um pouquinho de som de vento aqui mas só falar um chau pra vocês e dizer mais uma vez que eu apaixonei em Salvador viu, gente por mim ficaria aqui mais uns par de dias acho que o mês que eu fiquei em Aracaju deveria ter ficado aqui em Salvador mas agora já foi, né bom, gente eu deixo um grande abraço aguarde mais vídeos que ainda vou ficar uns dias aqui vou ver se eu filmo pra vocês, tá deixa um grande abraço se não é inscrito ainda no canal se inscreve deixa o like e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.